Sem dúvidas, o Leonardo é um dos cantores mais carismáticos do Brasil. Vou mostrar pra vocês os melhores momentos, os momentos mais engraçados dessa lenda do sertanejo. Roda a vinheta. Ó, trem bonito! Bom, eu sou o Billy Brento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Ó, sem muita enrolação aqui, já vai deixando o seu like e comenta aí quem é o artista que você quer ver aqui neste quadro. Momentos engraçados dos artistas. Comenta aí. Bom, primeiro momento a gente tem que colocar esse, né? Que é a pescaria do Leonardo com o Gustavo Lima. Eu duvido você não dar risada deles dois bêbados. Pescando. Agora, se Deus quiser, nós vamos conseguir pousar, né, Leonardo? Passa, Zadão. Abriu essa p... Mostrou lá embaixo. Aí, bebê, agora vai dar certo. Ah, moleque. Ah, moleque, ó. Nome de Jesus. Aí, ó. Aô, Pantanal, o véi bruto, menino. Tem que respeitar. Ah, tem que ficar dentro, tá? Aí, garoto. Eu vou botar de cabeça. Filma aí. Ó, o tamanho daquela moça lá embaixo, divino no Padre Terra. Ó, pegou, pegou a capivara, pegou, pegou. Essa é a nossa... A nossa trajetória, ó. Né, o Passinho. Hoje nós vamos arrebentar a boca do balão. Hoje nós vamos arrebentar a boca do balão. Quantas piraíbas? Piraíbas, não. Piraíba, pirarara, pirarubu, pintado, dourado, caxara. Ah, moleque. Pousando, pousando, pousamos. Graças a Deus. Ah, moleque. Oh, meu Deus. Que comece a saga da pescaria. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não, pra viver tão desprezado. Tu não sabe, dang, dang, não. Ah, tá mano só comendo. Descomprenderam que por mim eu tenho espaçamento. Pelo nosso amor. Pelo amor de inglês. Leonardo e Gustavo Lima são grandes amigos e durante a pandemia eles acabaram ficando muito tempo juntos um na fazenda do outro. Confere esse momento aqui. E aí, gato. Goando a quatro, seis, o gato chegou, né? Pensei que você tava goando couve, alface, horta. O negócio era só por aqui, ó. Quanto você era mais novo? Lá em Goianato, meu mil já é dessa distância. Hoje é um gozarzinho, não dá um... É uma moça. E aí, gente, que esse coronavírus aí, rapaz, tô nem transando, não tá mais. Tem que manter a distância, nunca disse? Tá uma cerveja, ele não tá morrendo pra mim? Olha o Leonardo, esse aqui, ó. Pera aí. A distância, não é a distância. Distância. A situação é com o banheiro. A relação ruim demais, mas aqui é só morrendo mesmo pra servir. É difícil. É, de cair o reto da burra. Sabe aquela pergunta nada a ver, então? Perguntaram se o Leonardo tava chupando manga. Ó o que que ele respondeu. Chupando manga aí, Léo? Não, buceta. Ei, gente, ó. Tô de folga essa semana e vim aqui em Goianápolis, minha terra natal, visitar os amigos aqui. Rapaz, aqui, cantor que presta, não dá muito, não. Mas abacate, menino. Olha o tamanho, o cacete. Olha o cacete desse abacate, moleque. É aqui em Goianápolis. Vem visitar nóis, meu filho. Lá que é de ser besta. Em entrevista ao Léo Dias, o Leonardo acabou falando que tem medo de ser preso. E olha o que ele fez. Que é, você tem seis filhos, de seis mulheres diferentes, e assim, sempre é presente, sempre um pai que nunca se engolbeu nenhum escândalo, tipo, ah, pensão atrasada. Não, não teve isso. Não, não teve. Qual é a receita disso? Medo de ser preso, né? Não, não pode dizer. É sério, eu oro, viu por Deus, eu trabalhei, trabalhei, comprei, comprei um prédio comercial lá em Goiânia, né? E falei, esse prédio vai dar X por mês. Esse dinheiro não me pertence. Esse dinheiro só paga pensão alimentícia. Você tem um prédio, um prédio comercial? É. Comercial? É. Que é só pra pagar as pensões? Pagar a pensão alimentícia pra me livrar da cadeia. Você já viu o Leonardo empurrando o carro? É isso mesmo, um amigo dele que tem Ferrari, mas não tem gasolina, o que ele fez. O Leonardo mostrou como que é a academia de pobre. É, gente, tô aqui, ó. Academia de pobre é assim, ó. Ó, banana. Banana, pô. Ó, moleque. Vapor é uma das febres aí, né, dos jovens, né? E o Leonardo vai pitar um vapor. Você liga só. Ô, linguinha, que que é isso aí que você tá fazendo, Leonardo? Pitando. Pitando? Que gosto tem esse trem, amarelo? Água de toba. O Leonardo dando entrevista pro Bial é sensacional. Confere aí. A gente tava falando do pacu, que é o peixe que mais predomina no Pantanal, o povo. Eu preparo as iscas certinho pra levar. Por exemplo, pra pegar pacu pequeno, minhoca. Né? Pacu grande, mandioca. Né? É bater, é bater e pegar, Bial. Já que você tá falando nisso, quais são as coisas em comum entre sexo e pescaria? O que que uma coisa tem que a outra não tem? Ô, cara, eu posso falar pra você que uma fisgada de um pacu de 5 quilos numa vara de bambu com um metro e meio de linha... É o orgasmo. Comparado ao orgasmo, bem gostoso. É. E aí, eu, na verdade, eu prefiro a pescaria, né? Porque a pescaria é 4, 5 vezes por ano e o orgasmo tem, em qualquer hora. É por isso que mulher não vai a pescaria só, óbvio. Mulher não gosta, ela não aguenta os mosquitos, né? Os mosquitos chupam as mulher, ela mais chupa com força. É. As mulher saem lá tudo pipocada, tudo chupada. Os homens, eles não chupam, não? Chupa, mas é pouco. As mulheres saem da gaspé na velha, tanto que os mosquitos chupam. Segundo o Leonardo, ele nem faz amizade com quem não bebe. Olha ele falando e dando esse conselho. O que você dá pra quem não bebe? Não, bicho, eu nem converso com quem não bebe. Eu não tenho conselho nenhum pra dar pra quem não bebe, porque... Doente, né? Pois é. Você pode saber que o cara que não toma um, você pode puxar a ficha dele, que a pivara dele, que ele tem... É, meia que chama gastrite, ele tem... É, queimação. Tudo que termina com o índice, gastrite, sinusite, sinusite, bronquite. Tudo, ele tem tudo. Agora o cara bebe porque pode, né? Porque pode. Pode, que eu digo assim... Inclusive, Leonardo, você nem chamava pra beber hoje, acabou a amizade. Não, nós já estamos... Acabou de começar a amizade. Nós já estamos... Já... Eu nunca vi ninguém fazer amizade sentado numa mesa tomando... Água. A água é que é chá da tarde. É, tomar café. Amizade falsa do caralho. É, alguém que o cara quer te tomar alguma coisa. Quando chama você tomar um chá, eu já falo, bicho... Eu não bebo chá, eu não bebo esses trem. Eu bebo é cana, cachaçinha. Cachaça. Cachaça, cabaré, que eu mais amo. Não é porque a gente é parceiro do Giovanni. Do Bruno, do Breno. É tão táparo de todo mundo lá, do Alcides. Pra fechar esse vídeo muito engraçado, Leonardo acabou falando o que fez com as calcinhas da Virgínia. Você tá doido, velho. Ah, minhas calcinhas. Tudo. Pijama. As minhas calcinhas estavam lá. Ah, dei tudo de presente pros outros. Não, por isso eu tô procurando minhas calcinhas. Aí eu com medo da poliana chegar, já que era de mulher que foi lá, né? Eu peguei todas as suas calcinhas pros outros. Não, senhor pessoal. Dei. Não. Dei e darei. As calcinhas suas. Cueca do Zé que fica lá. Uai. E aí, turma, espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, comenta aí pra você qual o momento mais engraçado desse vídeo do Leonardo. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Aperta no botãozinho vermelho. Tápera no botãozinho vermelho. Obrigado.